Oi pessoal, tudo bem? Olha o Léo Ribeiro aqui de volta trazendo mais um vídeo pra vocês, um quadro novo. O quadro é o seguinte, esse perfume ainda vale a pena? Perfume que eu já até resenhei aqui no canal. E o perfume, a colônia da vez, é o Kayak Urbi. Perfume que me lembra muito o aplicativo Urbi e na minha cabeça os motoristas usam sempre esse perfume. É uma metáfora que eu tenho na minha cabeça, uma viagem total. Léo, vale a pena ainda eu usar o Kayak Urbi? Antes de eu falar se vale a pena sim ou não, eu quero falar mais das notas desse senhorzinho. As notas que vem de início, gente, vem um menta, vem bergamota e vem limão. Ou seja, é um frescor aí de cítrico, esse menta bem suave, mas um suave que tem a sua composição. Não um suave estilo bar splash, e sim um suave que tem ali a sua presença. Juntamente com essa bergamota, com esse limão, o sumo do limão mesmo, não a casca do limão. Sabe quando você sente aquele cheiro gostoso do suco? É a saída desse perfume. Depois ali no meio, depois desse frescor aí da saída, no meio vem manjericão e noz moscada. Além de uma outra nota que eu vou falar depois pra vocês. O manjericão e noz moscada, vem também trazendo aí o seu frescor, mas um frescor mais verde. Olha o tanto que esse perfume é inusitado. Eu considero um perfume bem inusitado, bem diferente mesmo. E legal porque você pode usar aí tanto de dia, tanto à tarde, tanto à noite, que ele vai ter um desempenho super legal, super positivo. Então traz aí juntamente com esse cheiro, com esse frescor, nas notas de meio desse manjericão, esse noz moscada muito gostoso. E depois vem um floral, que é a lavanda. Traz a lavanda pra trazer um respirar pra esse perfume, pra você entrar lá nas notas de fundo. Que é o musk, sândalo e âmbar. O âmbar pra trazer mais concentração pra esse perfume. E o musk, pra trazer todo o conforto. Gente, é muito gostoso mesmo. Ele é considerado um desodorante colônia, considerado para o público masculino. Mas se você é mulher e você gosta desse cheiro, use e abuse. O frasco do meu perfume, gente, é do antigo. Hoje em dia já tem um frasco novo. Vou ver se eu consigo trazer e mostrar aqui na tela pra vocês. Tem um frasco diferente. E no site da Natura, no dia de hoje, dia 17 de junho de 2021, ele tá por R$126,90 o perfume de 100ml. E a metáfora dele, aqui no site, diz o seguinte. A vida pede dinamismo, o contraste inusitado entre o fresco aquoso e o calor da copaíba. Uma fragrância inquieta para impulsionar quem vive na agitação das ruas. O caminhofativo dele é considerado aromático moderno. Gente, fixa. Eu achei que ele tem uma fixação até legal. Ele fixa aí no máximo umas 3 horas na minha pele. Tem uma projeção de uma hora e meia, vamos pôr aí no máximo estourando 2 horas. Mas você sente até então, esse meu aqui desse frasco, desse lote antigo. Eu acredito que a Natura ainda continua com a mesma qualidade se não for melhor. Ele fica um óleo, você sente que fica um óleo, mas não um óleo que vai ficar pegajoso. Mas você vê um brilho aí que sim, é um perfume de qualidade. É um perfume que você, como eu disse aí, vai sentir aí bem legal durante essas 3 horas. E quem está aí ao seu redor vai sentir o cheiro gostoso que esse perfume proporciona. Vale a pena então, ó? Vale a pena sim. Em pleno 2021 ainda eu dou nota 10 para esse perfume. E indico para você que ainda está em dúvida se compra ou não o Kayak Uber. Me diz aqui nos comentários se você tem ele, como é o desempenho dele na sua pele, o que você acha. E me diz o que você achou dessa resenha. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, clica no dedão para cima para sempre ajudar o Léo aqui. E compartilhe nos grupos do Facebook, do WhatsApp, para todo mundo que gosta de perfume, esse vídeo. Para ele ter certeza que sim, vale a pena ter esse Kayak Urbi juntamente em sua coleção. E claro, mesmo não tendo coleção de perfume, ter para ser o seu perfume. Um forte abraço, até uma próxima e tchau!